Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, é o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. Desde o dia 10 de julho até o dia 19, acontece na Igreja Nossa Senhora do Carmo as novenas em honra à padroeira. Nesta quarta-feira, o tema é Servir com alegria na iniciação da vida cristã, com o padre Alex Sures. Após, haverá no Salão Paroquial um arroz carreteiro, no valor de R$ 5,00, servido pela equipe Manecão. Na quinta-feira, dia da padroeira, às 19h, haverá novena com o tema Servir com alegria vivendo a Sagrada Escritura, com o padre Carlos Olemes Schuch. Haverá na novena a benção do escapulário. Após, haverá no Salão Paroquial um carreteiro com o valor de R$ 5,00. As novenas seguem nesta sexta e sábado, sempre às 19h. No domingo, haverá uma missa festiva com Dom Jaime Spengler, e também a procissão pelas ruas da cidade. Haverá ainda a benção de funcionários do Hospital Nossa Senhora do Carmo, e profissionais do ramo alimentício. No Salão Paroquial, haverá um almoço com churrasco, saladas, bebidas, doces e animação do Grupo Expresso Nativo, durante a tarde.